Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo da série Aprendam que eu não duro sempre. E desta vez vai ser uma apresentação pequenina para os mais pequeninos. Esta foi feita a pensar essencialmente nas crianças para as motivar no sentido de que devem ter cuidado com os seus dentes desde pequeninos. Portanto, seja para as crianças, e eu chamo particular a atenção que isto foi feito para elas, não quer dizer que os grandes não vejam também. Não só para acompanhar o raciocínio, mas ficarem eles próprios com a mesma noção, porque, convém não esquecer, há alguns adultos que têm menos cuidado com a boca do que os mais pequenos. Embora isto se fale cada vez mais nas escolas, e ainda bem que assim é, eu tenho aqui uma questão muito básica para colocar, que é esta. Olá, já lavaste os teus dentes hoje? Ora, ainda bem que a maioria disse que sim. Portanto, muito bem. No entanto, algumas coisas convém não esquecer. Mas, já que houve alguns que disseram que não, aí devo dizer, não pode ser. Não pode ser. E porquê? Convém ficar a saber que toda a gente, sem exceção, os pequenos e os grandes também, devem lavar os dentes logo de manhã, antes de sair de casa. Por mais pressa que haja em ir apanhar o autocarro, ou agarrar um carro, ou ir a pé a correr para a escola, conforme as situações, ou ir para o trabalho, no caso os grandes, há sempre, sempre, todo o interesse e toda a vantagem a fazer uma escovagem de manhã, antes de sair de casa. E, idealmente, caso fosse possível, e sempre possível, o ideal seria voltar a lavar os dentes a meio do dia. Isto é, se houver condições para, a seguir ao almoço, agarrar uma escova e um bocadinho de pasta, e fazer uma esfregadela nos dentes, para evitar que aqueles restos de comer fiquem não sei quantas horas na boca até à próxima escovagem, isso seria desejável, seria o ideal. Nem sempre é possível, todos nós sabemos. Ou porque não há onde lavar, ou porque não é nada prático, enfim. Mas, se fosse possível, e nas situações em que seja possível, para quem ir, por exemplo, ao almoço em casa, isto seria importante. E, muito, muito importante, essencial, isto, fundamental, não esquecer à noite, nunca esquecer de lavar os dentes à noite antes de dormir. Fundamental. A pior coisa que pode haver é ir para a cama com restos de comer. Quer sejam doces, quer não sejam. Portanto, aquelas horas em que estamos a dormir é, geralmente, o período em que os bichinhos que estão dentro da boca, as bactérias que cá moram dentro, fazem mais estragos nos dentes. Portanto, quanto menos restos de comer para elas se alimentarem, melhor. E isto quer dizer, tal como de manhã, por mais pressa que se tenha de sair de casa, convém fazer uma escovagem, à noite, por mais pressa que se tenha de ir para a cama, nem que esteja com algum sono, convém-se sempre escovar antes de deitar. Portanto, uma missão que toda a gente tem para cumprir, os mais pequeninos e os maiores também, é escovar os dentes bem. Escovar bem os dentes. Não é só escovar por escovar. É com uma técnica bem aplicada. E isso eu hei de falar num outro vídeo mais para a frente. Quando houver oportunidade, existem várias maneiras de escovar dentes, mas convém que seja o mais correta possível. Portanto, fica a indicação, fica a recomendação, fica o conselho. Vale para todos. E isto sempre e sempre com aquela perspectiva de salvar dentes. Salvar dentes não tem que ser só obrigatoriamente quando eles estão estragados e quando temos que os tratar. Acima de tudo, Salvar dentes começa por ser cuidadoso com eles todos os dias e realmente fazer uma boa higiene. Portanto, até uma próxima oportunidade. Me despeço. Fiquem bem.